Fala rapaziada, eu sou o Neto Lima Eu sou a Bruna Kelly Nós somos da banda A gente tá passando aqui pra agradecer demais ao nosso prefeito Ricardo Pereira, né Bruninha? A gente tá participando pela primeira vez aqui na Festa da Maldioga e a gente tem aqui a agradecer demais o pessoal da Prefeitura Municipal e o José Isabel pela assistência sempre tá aquela força maravilhosa aí eu sou basicamente bastante feliz né Bruninha? Beijão a todo mundo e muito obrigado pelo convite!